Tem que ficar deitado durante a cirurgia e depois também? Não, durante a cirurgia você fica deitado Deixa eu botar aqui meus cabelos Você fica deitado, a gente coloca aqui uma faixinha na sua cabeça Pra cabeça ficar bem firme, né? E coloca um... Um... como eu vou falar? Um lençol, tipo um lençol que tem o espaço do olho Ele é esterilizado Tem uma colinha que gruda aqui, ó, pra ele não sair do seu olho Você vai imaginar que você vai pra um spa Chegando lá você fica deitada durante a cirurgia Demora uns 10 minutos, a gente acorda se o paciente estiver dormindo, né? E fica um pouquinho só pra ficar mais acordada e vai pra casa Vai pra casa e pode ter as atividades normais Tomando cuidado pra não bater nada no olho, não pegar peso, né? Tipo esse que eu falei num outro vídeo Tipo pegar um botijão de gás, uma coisa assim, né? Uma outra coisa que eu gosto de lembrar é de fritar bife Que a minha avó fritava um bife Que ela passava uma vez, deixava lá Passava todos uma vez Depois voltava passando de novo Dava aquele fogo com aquela fumaça E a gente tá com uma microincisão na córnea Que demoram uns dias pra cicatrizar Então, essa fumaceira no olho assim também Ou quem tem fogão a lenha e tudo Vale a pena evitar Férias!